A CIDADE NO BRASIL 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 Isto era para tentar cruzar as respostas Mas nós sabemos, pela doutrina espírita, não é? Que a caridade é a salvação, não é? Fora da caridade não há salvação Que significa que, se nós fizermos a caridade Independentemente de conhecermos a figura de Jesus Ou não Nós estaremos no caminho certo Verdade? Então significa que pode haver ateus Pode haver agnósticos Pode haver qualquer outra pessoa Que não conhece Jesus Mas que pratica o bem E que faz caridade E está no caminho certo, não é? Pronto, então Eu também me coloquei estas questões Quando comecei a pensar neste tema Ou seja Como é que, no mundo Estará distribuído o número de cristãos? Porque os cristãos Supostamente seriam aqueles que deviam Considerar que Jesus É importantíssimo na sua vida, não é? Então, a primeira coisa que eu fui pesquisar Foi tentar perceber, ao tempo de Jesus Qual é o pensamento religioso Ou seja Como é que se distribuíam as pessoas Em termos de religiões E as mais antigas, não é? Hinduísmo Zoroastrismos Judaísmo Estão ali todos os ismos Que existiam ao tempo de Jesus Nós vemos daqui que Duas eram monotaístas Ou seja, acreditavam num único Deus Que era o zoastrismo E o judaísmo O hinduísmo ainda hoje Acredita em muitos deuses Muitas divindades E depois aquelas outras religiões Calistão Não acreditam propriamente Num Deus Acreditam numa maneira de estar Numa filosofia Num estado Numa condução de vida Numa orientação espiritual Que nos ajuda A nos tornarmos cada vez melhores Jesus Diz-te tudo o que aqui estava Escolheu nascer No seio do judaísmo Numa das duas religiões Que acreditavam num Deus único Foi lá Que ele encarnou Como nós sabemos Espero eu Mais ou menos A história De Jesus E na atualidade Como é que as religiões Se distribuem Nos tempos atuais Eu fui fazer Obviamente Uma pesquisa na internet E procurei Religiões Na atualidade Sai para lá Muita informação Mas os dados Não andam muito diferentes Isto são valores De uma estimativa Feita no ano passado Em que a população mundial Se estima que sejam 8,2 mil milhões E cristãos São 2,4 mil milhões Não chega a um terço Da população Os 50% Estão ainda Longe O que não quer dizer Que outras pessoas Também não considerem Jesus importante Apesar de Terem outras crenças Mas O islão O islamismo Tem 2 mil milhões De seguidores E as pessoas Sem religião Que são Ateus Agnósticos Ou pessoas Que acreditam E que seguem Algo espiritual Mas não reconhecem Uma religião Ou seja Não se consideram Fieis Ou crentes De uma determinada religião São 1,2 mil milhões São tantos São tantos Como os hindus E depois temos Budismo A religião tradicional chinesa Que hoje já engloba O taoísmo E o confucionismo E essas coisas São cerca de 400 milhões Para aí fora E chegamos ao judaísmo Foi onde Jesus Nasceu São 16 milhões De Seguidores Deterentes Do judaísmo As várias fontes Que eu Pesquisei Dizem Que se não tivesse havido O holocausto No século XX Deveriam ser Sensivelmente O dobro Dos seguidores Atuais Atendendo Às gerações Que teriam Nascido Fruto daquelas pessoas Que foram Mortas Na 2ª Guerra Mundial Mas são 16 milhões Depois O que é que eu Procurei Ver Como é que se distribuíam Aquilo que está a azul São Os cristãos Maioritariamente Não quer dizer que Todos aqueles países É tudo cristão Quer dizer que Naqueles países A maioria A religião Predominante É cristã A verde São os islam É o islam Os muçulmanos A laranja Os hindus A amarelo Os budistas Depois Ali a roxo Aqueles que não se identificam Com Nenhuma Religião Próximamente dito E Por último Eu fui tentar Perceber agora Em termos de Percentagem De população Que eram estes Números que há pouco Mostrei O cristianismo São 30,7 Portanto cristãos São cerca de 30,7% Dentro desses 30,7 Metade São católicos 37% São protestantes 12% São Ortodoxos 0,6 São espíritas E 0,4 São as outras Religiões Cristãs Depois Também pusei as Porcentagens Das outras religiões Mas Só Uma parte O 0,6% De espíritas Corresponde A 16 milhões É o mesmo Que o número De judeus Que se estima Atualmente Ou seja Se nós quiséssemos Perceber em termos De população mundial Seriam 0,2% Como os judeus Então Nós temos Muito de fazer Se Achamos Que É o espiritismo Que vai Provocar A mudança Como nós Lemos Na codificação Nós temos Muito trabalho Pela frente E Outra Questão Que Naturalmente Eu acho Que devemos Destacar É a quantidade De religiões Que há Se vocês Ferem consultar Os sites Eu nem Muitas delas Nem sabia que existiam A quantidade De religiões Que existem Porquê Que existe Tanta religião Porque nós Estamos em diferentes Patamares Evolutivos Todos nós Não estamos No mesmo Patamar Evolutivo Então nós Precisamos Das religiões Com as quais Nós nos Identificamos De acordo Com o patamar Em que nos Situamos E muitas Vezes Também não Nascemos Todos Nos mesmos Lugares Agora Nascemos Em sol Que é Mariotariamente Cristão E portanto Se calhar Todos nós Mais ou menos Fomos Orientados Ou ouvimos Falar Disso Mas se Tivéssemos Nascido Numa outra Região Que não É Cristão Se calhar Tinha sido Diferente Então significa Que as religiões Existem Todas Porque Deus Entende Que é Necessário Não existia E porque Nós Temos que Fazer O nosso Caminho E o nosso Caminho Vai-se Fazendo ao longo Das várias Existências Que nós Vamos Tendo E em Cada Existência Nós vamos Sumando Conhecimento Vamos aprendendo Vamos melhorando Vamos Avançando Moralmente E intelectualmente Isso era o que nós Desejávamos Que fosse sempre assim Mas às vezes Estagnamos Às vezes Temos várias Existências Que não avançamos Nada Não andamos Para trás Mas também Não andamos Para a frente Então Ainda é necessário Todas estas Religiões No mundo Para nós Podermos Encontrar O nosso Caminho Para a espiritualidade Porque a primeira Questão Fundamental É nós Assumirmos Que a nossa Existência Também tem Uma realidade Espiritual Também Temos que nos Preocuar Com essa Parte Da nossa Vida Da nossa Essência E então Depois Deixando as Religiões Todas Centremos No cristianismo Os cristãos Também há muitas Dentro dos cristãos Há muitas Religiões Porquê? Porque nós Fomos Interpretando Aquilo que Jesus Nos ensinou À nossa maneira Com as nossas lentes Com os nossos olhos Ao longo dos séculos Fomos criando Diferentes Opiniões Sobre aquilo Que eram Os textos Nomeadamente Os evangelhos E Aquilo que nós Achávamos Que não era bem Como os outros Diziam Fomos criando A nossas Próprias Regrejas Pensamentos Etc Isto para dizer O quê? Para dizer que Da mesma fonte Que é Jesus Não é? Dos seus ensinamentos Nós temos Diversas Opiniões Temos diversos Entendimentos E isso também Explica Da mesma forma Porque nós Não estamos todos No mesmo Patamar Evolutivo Não entendemos Tudo da mesma Maneira E eu Não é? Eu sou professor Eu quando transmito Qualquer coisa Para os meus alunos Eu sei Que uns Compreenderam O que eu estava Com a intenção De transmitir Outros Não compreenderam Outros Pensaram que era Outra coisa Que eu estava A dizer Porque é natural É defeito meu Também Não é? Da forma como Comunico As coisas Mas é também Fruto Do público Não é? Das pessoas Que me estão a escutar E do nível De entendimento Deles Se as pessoas Têm mais dificuldades Em determinados assuntos É mais difícil Entender O Espiritismo Existe Há 160 anos Mais ou menos 170 Ou seja É muito recente A maior parte Das pessoas Que estão reencarnadas Atualmente Muito poucas Tiveram contacto Com o Espiritismo Se nós pensarmos Que cada reencarnação Demora em média Vamos jogar pelo Mais ou menos Estou seguro Vivemos 60 anos Que é já Para não viver 80 Vivemos 60 anos Para trás Nos séculos anteriores Depois estivemos No lado lá Em uns 20 ou 30 Antes de voltarmos cá Não é? Um século Ainda não passou o segundo Desde que o Espiritismo Existe São ideias novas São opiniões Recentes Que os Espíritos Nos trouxeram E que é necessário Que nós possamos absorver E isso É preciso esforço Da nossa parte Temos que trabalhar No sentido De perceber Aquilo que O Espiritismo Nos veio trazer Então nós tivemos Diferentes Religiões Cristas Diferentes Opiniões E muitas delas Nós sabemos Quais foram as causas De divergência Não é? Eu trouxe aqui Apenas duas questões Que Desde o tempo De Jesus Foram Debatidas Uma delas É se Jesus É Deus Ou não é Deus Desde o tempo De Jesus Havia Cristãos Que achavam Que Ele era Deus E havia Cristãos Que achavam Que Ele era Como nós Mas mais evoluído E havia Essas discussões Havia essa troca De ideias De pensamentos E isso foi acontecendo Até Que O Império Romano Assumiu Que o Cristianismo Era a religião Deles Foi feito Pelo Imperador Constantino E nessa altura Havia essa discussão Jesus era Deus Ou não era Deus Aquilo que Ele fez A forma como Ele se comportava Porque Ele foi tão diferente De tudo aquilo Que se conhecia Que a maior parte Achava que Ele só podia ser Deus Um ser humano Normal Não tinha Aquele comportamento Aquelas atitudes Aquele pensamento E não fazia o que Ele fez Então Achavam que Só poderia ser Deus E também temos que pensar Que naquela época A maior parte dos povos Acreditavam em muitos Deuses Os romanos Os gregos Tudo pensava Que quem era Excepcional Numa determinada área Tinha que ser Uma divindade Tinha que ser Deus E depois havia Outros Que Achavam Que não fazia sentido Jesus ser Deus E que Aquilo que Ele transmitiu E Ele nunca o assumiu Como sendo Deus Ele nunca disse Que era Deus Fazia dele Um homem Como nós Só que Era um homem Excepcional Porque até aquela altura Nunca ninguém disse O que Ele disse Nunca ninguém tinha Feito o que Ele fez Nunca ninguém se tinha Comportado Da maneira que Ele se comportou E então Um sacerdote Chamado Hário Naquela altura No século IV No tempo de Constantino Achava Que Jesus Era Filho de Deus Como nós Criado Por Deus Mas que já tinha Atingido A perfeição Já era um ser Angélico Perfeito E nós Também seríamos Quando lá chegássemos Ainda estávamos Muito cá atrás Mas esse era o pensamento Que nós hoje Conhecemos da doutrina espírita Era o mesmo pensamento Que essas pessoas Que escutavam o Hário Também Entendiam que era assim E então Para resolver a questão Constantino Convocou O concílio Em Niceia Os bispos Das igrejas Que existiam Naquela altura Foram chamados Para se reunir Em Niceia Para decidir Sobre se Jesus Era Deus Ou não era Deus E a maioria Decidiu que Jesus Era Deus E não foi Ali que foi Consagrado Que Jesus era Deus Isso já existe Esse debate Desde sempre Foi A maioria Achou que Deveria Continuar a pensar Que Jesus Era Deus E em que Em que é que a maior parte Se baseava Quais eram as passagens Do Evangelho Que levavam a essa Justificação Eu pus aqui apenas três E são as três Do Evangelho de João Eu e o Pai Somos um Jesus afirmou isso E Eles Ao Olharem para esta frase Se Jesus E Deus São um Jesus É Deus Mas eu também Aprendi que eu E a minha mulher Somos um Quando me casei Aprendi isso Não posso viver A minha vida A pensar Unicamente em mim Tenho que pensar No casal Não é? Se nós Decidimos viver Em união Casados Ou não Interessa Se há um amor Que nós queremos Partilhar a vida Em conjunto É em conjunto Em conjunto Quer dizer Que temos que pensar Os dois E ver o que é Que é melhor Para os dois Então nós Vivemos os dois Como se fôssemos Um Em tudo Também aprendi Que a partir dessa altura As contas também eram Um Não é só a parte Do amor Não é? Então Se Jesus Era um ser Perfeito Angelo Estaria naturalmente Em perfeita comunhão Com Deus Ele saberia Exatamente Qual é a vontade De Deus Porque ele já tinha Atingido A perfeição Então Ele e Deus Eram um Porque o que Deus Achasse que devia ser feito Ele fazia Ele fazia Então não significa Que Jesus é Deus Significa Que ele está em perfeita Sintonia Com Deus E que aquilo que Deus Determina a vontade De Deus É posto em prática Por estes espíritos Crísticos Perfeitos Puros Que são Obviamente Os colaboradores De Deus Para que Nós que ainda estamos Um bocadinho mais atrasados Para que o universo Funcione E a gente possa Provertir Outra frase é Antes de que Abraão Existisse Eu sou Eu retirei isto No meio do contexto Não é? Mas a gente tem que perceber O contexto Os fariseus Estavam A Novamente A tentar Que Jesus Pronto Estavam a provocá-lo Para ver se ele Dizia alguma blasfêmia Não é? E ele Não sei exatamente A resposta que disse Mas para o fariseu Aquilo era uma blasfêmia A ponto De ele Achar que Jesus Se estava a sobrepor A Abraão E Abraão Era o pai Da igreja Judaica Naquela época Não é? O judaísmo Nasceu Da figura de Abraão E então Eles Disseram Como é que é possível Jesus Achar-se Mais Do que Abraão E Jesus respondeu Antes que Abraão Existisse Eu sou Quer dizer o quê? Que não é Deus Eles interpretam que Eu sou Deus Antes que Abraão Existisse E Jesus O que Representa Com esta afirmação É Todos nós Se assumirmos Que Vivemos Várias vezes Abraão também viveu Várias vezes Aquela foi uma Das existências De Abraão Mas Antes que aquele espírito Nascesse Como Abraão Jesus Já era O governador Da Terra Já era O maior O espírito Mais perfeito Aquele que Deveria ser O modelo Para nós Seguirmos Já era Nós sabemos Hoje Da doutrina espírita Que Jesus Para que Quando tivesse As condições Necessárias Pudessem Os espíritos Vir para aqui Aprender como Uma escola E vieram os espíritos Primitivos E foram Evoluindo E depois Passou a expiação E provas Que é o estado Que é o estado De estabelecer De estabelecer Uma das primeiras Religiões Morataístas A crença De um Deus único Quem é que Possivelmente Esteve Ligado Ao nascimento Abraão Jesus Jesus Como governador Da terra Sabia perfeitamente O que é que é preciso Na terra Em todos os momentos Da sua existência Portanto Ele saberia Muito bem Quem era Abraão E a outra fase Que aparece Óbvio no início Do evangelho De João É E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós O verbo Aqui é Deus O verbo Se fez carne Quer dizer Deus Deixou de ser Algo abstrato E passou a ser Um homem Uma figura Humana Física E habitou Entre nós E Como São João Escreveu isto Jesus não disse Nada disto O apóstolo João É que escreveu isto No evangelho Então Eles interpretam Que Deus Encarnou Na figura De homem Mas a justificação É a mesma Da primeira fase Se Jesus está Em plena comunhão E em sintonia Com Deus Tudo o que ele transmite É a vontade De Deus São os ensinamentos De Deus É a palavra De Deus Logo É o verbo De Deus E não significa Que Jesus Seja Deus Se nós lemos Os evangelhos Todos Não há Uma Afirmação De Jesus A dizer Que era Deus Eu sou filho De Deus O meu pai Me enviou Eu faço a vontade Do meu pai E por aí fora Se a gente ler Os evangelhos Outra discussão Era Se Jesus Teve ou não Teve Um corpo Material Agénero Alguém sabe O que é Um agénero Um agénero É um espírito Que não tem corpo físico Está no mundo espiritual Mas que se pode materializar Podia-se materializar Aqui à nossa frente E ter o mesmo aspecto Como se tivesse Um corpo físico Isso é um agénero Vamos dar um exemplo Jesus morreu na cruz Passado três dias As mulheres Que foram visitar o sepulcro Encontraram o vazio E encontraram cá fora Uma pessoa E Madalena reconheceu Jesus E quis abraçá-lo Quis ajoelhar-se E Jesus disse Que não Porquê? Porque o corpo Que ele estava ali Era espiritual Não era material Não era físico É como se fosse Uma aparição Como aconteceu Em Fátima É um espírito E alguém está a ver O corpo espiritual O pé espírito Como nós dizemos Na doutrina espírita Mas Foram contar aos apóstolos O que tinha acontecido A maior parte não aconteceu Principalmente Tomé E Tomé disse Que só acreditava Se visse E se tocasse E então Jesus aparece E chega ao pé E diz para ele Pôr os dedos Nas feridas Nas chagas O que significa Que ele apresentou-se Com um corpo físico Porque senão Não tinha chagas Não tinha como Tomé Lhe tocasse Era uma género Era um espírito Que já não tinha Corpo material Mas que se materializou Como se tivesse Exatamente O corpo físico Então Havia esta discussão Achavam que Aquilo que Jesus fez Foi tão extraordinário Não é E como ressuscitou E o corpo desapareceu Ele não tinha corpo Era um agente E Outros pensam Que não Que Jesus Nasceu Como nós nascemos Teve um corpo Como nós temos Sofreu Todas as coisas Que passou Não é A flagelação A crucificação Etc Etc Como nós E isso é que Isso é que faz dele Um espírito Não é Que serve De modelo e guia Porque perante O mundo Com as provas E as dificuldades Em que nós também estamos Ele mostrou Como é que nós podemos Viver Superar E não Nos desequilibrarmos Não nos deixarmos Seduzir Ou dominar Pelas coisas materiais Mostrando Que é possível Porque se ele fosse Totalmente diferente É o que diz muita gente Ele era Jesus Também eu Se eu também fosse Jesus Também fazia Não é Mas devemos ser Se nos esforçarmos Essa é a certeza Que ele nos deixou Vós Sois Deuses Nós temos todas as condições Para fazer o que ele fez Não é Então É preciso Nós conhecermos Jesus Jesus é A personalidade Mais comentada E mais documentada Da história Não há outra Na história Que tenha tantos livros Que falem Sobre Ele Jesus é o único Que dividiu a história Não é Conseguiu mudar O nosso calendário A marcação Do tempo O tempo passou a ser Marcado depois dele E antes dele E ele não deixou Nada escrito Não escreveu Nada Tudo o que chegou Até hoje São textos De outros Que escreveram Sobre ele Os principais São Os evangelhos As cartas Os atos dos apóstolos Aquilo que a gente sabe Que constitui o novo testamento Mas há muito mais textos Sobre Jesus Quem decidiu Que foram homens Que aqueles eram Os mais fiáveis Aqueles que mais ou menos Falavam das mesmas coisas E portanto Deveriam ser seguidos Puseram de lado Muitos outros Que hoje são considerados Os evangelhos apócrifos E outros textos Não é Mas para além disso Também há manuscritos Que foram aparecendo E que falam Sobre Jesus Os evangelhos Não são livros históricos Ou seja Aquilo não segue Uma cronologia Da vida de Jesus Por lá Nós não conseguimos Fazer Uma biografia Digamos assim Cronológica Da vida de Jesus Foram apontamentos Que depois foram passados Para o papel Mais recentemente No século passado Apareceram Dois conjuntos De manuscritos Que hoje existem Traduzidos Para o português Publicados Muitos Uns são A Biblioteca de Nag Hammadi Que apareceram no Egito Um conjunto de rolos De papiro Da época De Jesus E que retratam Portanto Os primeiros anos Do cristianismo Até mais ou menos Ao século IV O primeiro concílio De Nicémia Os outros Apareceram em Israel Numas grutas Em Comerã E também são textos Que falam Sobre Jesus E sobre As suas práticas Portanto Havia muita gente Que conviveu Ou que ouviu falar De Jesus Que foi registrando Isso E foi transmitindo-se De boca em boca E até chegarem Ao papel E nós sabemos Quando se conta um conto Geralmente é-se um ponto E aquilo era tudo Copiado As pessoas copistas Copiavam os textos Para ter mais cópias E portanto Ninguém controlava nada Eu podia tirar Ou pôr Ou mudar A palavra Como entendesse Na maior parte Dos estudos Que existem E os estudos Só começaram a aparecer No século XVIII Porque para trás disso Ninguém tinha acesso a nada A imprensa Começou no século XV Com o Temer O primeiro livro Foi a Bíblia Em latim Quem é que sabia latim? Ou eram os novos Ou eram os religiosos O povo não sabia Nem ler nem escrever Quanto mais Latim E assim foi Durante muito tempo Até que As coisas começaram Estão a espalhar Século XVIII Começam os primeiros estudiosos Nas universidades A querer estudar A figura de Jesus Do ponto de vista histórico Se existiu Se não existiu Onde é que viveu Como era Até hoje Até à atualidade E muito se tem produzido Sobre Jesus Do ponto de vista académico Histórico Religioso Tanto estudos E muitos acham Que é uma figura Importante Pelo seu pensamento Pela revolução Que ele introduziu Naquela época Mas muitos também acham Que aquilo não serve para nada Que não interessa para nada Jesus Não é? É assim Que nós Mais ou menos Vemos o mundo O importante Para além de saber Se os outros O que é que os outros pensam É saber o que é que nós Pensamos sobre Jesus Porque nós só vamos dar conta de nós Não vamos dar conta dos outros O que é que nós O que é que Foi aquela pergunta Que eu fiz há bocado O que é que Jesus significa Para mim Na minha vida Eu sigo Jesus? Não sigo Jesus? O que é que Eu sei sobre Jesus? Eu essas perguntas Não vou fazer aqui Não quero que eu mantenha A mão Mas Há muitos cristãos Que se calhar Nunca leram o Evangelho Se calhar Nunca leram os Atos Apóstolos Se calhar Nunca leram as cartas Ou vão Ao seu culto Ouvem Falar De Jesus Aquilo que lhes transmitem Aquilo que leem E por ali fica Não querem saber de mais nada Está muito bem assim E já chega E há outros que não Há outros que ouvem Ouvem as explicações Aceitam-nas ou não Questionam Procuram saber mais Vão atrás De quem lhes possa Dar outra opinião Outro esclarecimento E vão raciocinando Sobre as coisas E isto é fundamental Na nossa vida É muito importante Nós conhecermos Jesus De perto É preciso saber O que é que Ele nos transmitiu De útil Para a nossa vida E para isso Nós temos que ler Temos que estudar Temos que ouvir Temos que meditar Sobre as coisas E temos que fazer um exame Sobre nós próprios Ou seja O que é que eu Já faço Que Jesus me mandou fazer Mandou Entre aspas Não é? Disse que eu deveria Fazer Então o Espiritismo Quando apareceu No século XIX Veio Com esta tarefa Veio Como Jesus Havia prometido Quando na última ceia Com os apóstolos E eles estavam Todos preocupados Porque Jesus Revelou-lhes Que estava perto O seu fim Não é? O fim Da vida material E que Ele iria Para O mundo espiritual Não é? E eles Não é? Ficaram preocupados E Jesus disse Que não se preocupassem Que eles iam despreparar Um lugar E que enviaria O Consolador Que viria Esclarecer Todas as coisas E relembrar Aquilo que Ele havia ensinado Essa vinda de Jesus Já aconteceu Foi no século XIX No século XIX Os Espíritos Que estavam Coordenados Por Jesus Tiveram essa mensagem Essa missão De trazer Esse cristianismo Os seus ensinamentos Relembrar O que Ele ensinou E Para além de relembrar Explicar Aquilo Que na altura Não puderam compreender Ele teve que Usar parábolas Ele teve que usar Determinados Os símbolos Para explicar Para explicar as coisas Do mundo espiritual Porque naquela altura Não se conseguia Falar sobre isso Não havia Esse entendimento E Chegou no século XIX Essa informação Mas essa informação Ainda está restrita Restrita Porque nós não procuramos Porque ela está aí É só Ir atrás dela E mergulharmos Na informação No livro dos Espíritos Que foi a primeira obra Que Kardec publicou Kardec Que foi o professor Rivail Foi convidado Para assistir aos fenómenos Das mesas girantes E quando assistiu Pela primeira vez Em vez de ver naquilo Um entretenimento Algo de curiosidade E de espetáculo Ele viu Que ali Por trás daquilo tudo Estava uma ciência E por explorar Como é que é possível Fazer-se perguntas E uma mesa Responder Às perguntas Tem que haver aqui Algo mais E então Ele elaborou Um conjunto de perguntas De perguntas Que se calhar Quando nós lemos O livro dos Espíritos Já fizemos Nós próprios Já nos questionámos Sobre isso E na primeira edição Foram 900 E qualquer coisa Perguntas Depois na segunda edição Já foi alargada Para as 1019 Que nós temos Na atualidade O livro dos Espíritos Está dividido Em quatro partes A terceira parte Intitula-se As Leis Morais E o primeiro capítulo Das Leis Morais É Leis Divinas Ou Naturais Que significa Que Na primeira parte Do livro dos Espíritos Aborda questões mais filosóficas E científicas E a partir dali Aborda as questões Morais Leis Morais O que significava E mais cedo Ou mais tarde Iria ter que aparecer Um livro Que foi o Evangelho Segundo Espiritismo Para continuar Para continuar a explicar E os Espíritos E os Espíritos E os Espíritos responderam Ver Jesus Significa que Toda a questão moral Que depois viria Mais à frente No terceiro livro Não é? No Evangelho Segundo Espiritismo Ia-se centrar Na figura De Jesus Porque é o modelo Que nós O guia Que nós temos Como mais Perfeito Para seguir Então Quando nós Lemos o Evangelho Segundo Espiritismo E eu trouxe aqui No boleto Que nós temos daqui Vou só ler a introdução E apenas umas Pequenas Pequenos parágrafos Começa por dizer assim Carme Podemos dividir As matérias contidas Nos Evangelhos No Lucas João Mateus E Marcos Em cinco partes Os atos comuns Da vida de Cristo Os milagres As profecias As palavras Que serviram Para o estabelecimento Dos dogmas Pela Igreja E o ensino moral Portanto Se nós pegarmos Em todos os Evangelhos E agruparmos Aquilo que lá está Podemos agrupar Nestes cinco Grupos E depois diz assim Se os quatro primeiros Têm sido objeto De controvérsia A última Permaneceu Inatacada A última é O ensino Moral Diante do Código Divino Até mesmo A incredulidade Se curva É o terreno Onde todos os cultos Todos os cultos Se podem Encontrar A bandeira Sobre a qual Todos se podem Abrigar E não vou lembrar Significa o quê? Que se nós Homens Religiosos Em vez de estarmos Preocupados Com as coisas Que nos dividem Tivéssemos Preocupados Com as coisas Que nos unem Nós teríamos dado Mais atenção Ao ensino Moral Porque é aquilo Que é comum Em todas as Religiões cristãs E o ensino Moral É o que este Evangelho Vem trazer São os ensinamentos De Jesus Que não deixam Dúvidas Sobre a bondade O perdão A caridade A inteligência A benevolência As atitudes Que nós temos Que ter Perante os outros E isso É comum A todos Então se todos Nos empenhássemos Nisso Nós certamente Estaríamos Se calhar Melhores Do que o que estamos Agora Porque éramos mais Éramos mais A ser exemplos Para os outros Então Quando nós Pegamos no Evangelho Eu tenho aqui O Novo Testamento Também trouxe Para ler aqui Uma passagem No fim Nós vemos que Jesus Ensinou tudo aquilo Que está na Doutrina Espírita A Doutrina Espírita Não trouxe Nada De novo Veio relembrar O que Jesus Ensinou Ele falou De reencarnação Ele disse Que Elias Já tinha vindo Que foi João Batista E não o reconheceram E portanto Se João Era Elias Significa que O Espírito Elias Reencarnou Como João Nicodemos Doutor da lei Foi procurar Jesus E perguntou-lhe O que é que eu preciso Para entrar No Reino dos Céus De nascer de novo Não entramos No Reino dos Céus Só porque vivemos Uma vez Como é que nós Nos modificamos Em 60 anos Em 70 Em 80 Em 100 Como Se nós ainda temos Tantas coisas Quando olhamos para nós Que sabemos Que não devíamos fazer E ainda fazemos Como é que nós Queríamos logo Numa existência Entrar logo No Reino dos Céus E Para bem Era já não ter Que fazer mais nada Mas não é assim Que funciona Para isso Não é um lugar De ociosidade Os lugares bons Têm muito trabalho Então Jesus também falou Sobre a pré-existência Da alma A alma não é criada No momento Em que No nosso corpo Nasce-se Porque se João Foi Elias Já existia antes Já existia antes O seu espírito Já existia antes E a mesma coisa Quando ele diz A Nicodemus O espírito sopra Ninguém sabe Para onde vem Nem para onde vai Só para onde quer Ou seja Nós não sabemos Quem fomos Nem quem vamos ser Mas sabemos O nosso corpo Basta ir a árvore Gemiológica A gente vê lá Que foi o pai A mãe O abô O três abô Por aí fora Então Antes de Abraão Eu soube Portanto Jesus já existiu Antes de nascer Como Jesus Porque ele é um espírito Como nós Só que ele Já atingiu a perfeição Também falou Da imortalidade da alma Porque ele disse Que quando destruíssem o tempo Ele o reergueria Em três dias O tempo Que era O seu corpo Não é As pessoas Pensavam que era O tempo de Jerusalém Mas ele não se estava A referir ao tempo De Jerusalém Mataram Três dias depois Ele mostrou-se Vivo Porque a vida Não é só Da matéria Quando ele subiu Com os apóstolos E se deslubrou Em oração E ficou Um ser mais Iluminado Conforme nós lemos No evangelho E apareceram Moisés E Elias A falar com Jesus Está demonstrado Que Moisés E Elias Não morreram Morreu o corpo deles Mas eles continuam Vivos A alma não morre É imortal E a tal ponto Que os apóstolos Que estavam cá embaixo A ver Perguntaram-se Não queria que fizesse Três tendas Para pernoitarem a noite Portanto Estavam a ver Moisés E estavam a ver Elias Jesus depois Do corpo Não é Da ressurreição Apareceu Inúmeras vezes A inúmeras pessoas Mostrando Que só morre O corpo E nós não somos diferentes Porque as leis de Deus São iguais para todos Não são só para os Se Jesus Continua a existir Como espírito Nós também vamos Continuar A existir Como espírito E a influência Dos espíritos E a comunicabilidade Dos espíritos Também está no evangelho Na transfiguração Jesus estava a conversar Com os espíritos Ele estava a conversar Com os espíritos E era encarnado Quando lhe apareciam Os endemoninhados Os lunáticos Os possuídos Como a gente vê Várias curas Que Jesus fez Quem eram Essas pessoas E quem é que estava A causar Aquele estado Naqueles Naqueles jovens Na maior parte deles No caso Do endemoninhado Cadareno É notório Apareceu Um jovem Não é Que se rabolava Pelo chão Que não conseguia Ele próprio Não tinha Já não controlava O seu corpo E Jesus chegou-se ao pé E perguntou Quem sois? Sou legião Somos vários Quer dizer Que os espíritos Que dominavam Aquele jovem Eram vários E Jesus disse Para eles saírem Do jovem Deixarem de influenciar De obsediar Aquele jovem E eles com medo Disseram Para não os mandar Para o abismo Que estavam ali Os animais Que mandasse Para os animais Foi quando os porcos Se precipitaram No mar No lago de Nazaré Mas os espíritos Não entraram Dentro dos porcos Fique claro Os espíritos Assustaram Os animais Que se precipitaram No mar Porque o espírito Não entra Dentro do corpo O meu também Não está aqui Dentro de mim Está bem? Que eu fico claro Porque às vezes Temos a ideia Que nós estamos dentro Do nosso corpo Não estamos E quando os médiums Recebem os espíritos Os espíritos Não entram Dentro dos médiums Que eu fico claro Está bem? Então A comunicabilidade Dos espíritos Também está No evangelho Se nós fomos para a frente Ou para trás Fomos ao Antigo Testamento E aos atos dos apostos Temos lá As profecias As profetizações Temos lá Os espíritos A revelarem Coisas que iriam Acontecer Então O espiritismo Vem nos esclarecer Isto tudo Vem nos trazer Novamente Estes ensinamentos E de uma forma Lógica Racional O mundo Atual Está mais sofisticado Temos muito mais conforto Temos muitas coisas Boas Não podemos dizer Que o mundo está pior Porque não está Eu prefiro viver agora Do que há 200 anos atrás Não me ponham dúvidas O mundo está melhor Não está Como a gente gostaria Mas está melhor Mas O homem O ser humano Não está muito melhor Porquê? Porque também não são sempre os mesmos Que estão encarnados Aqueles que já aprenderam Não precisam de cá voltar Só precisa de cá voltar Quem tem que aprender Certamente que haverá uns Que estão melhores do que outros Porque é preciso A gente pôr Misturar A educação é igual A gente tem que misturar Aqueles que andam mais E percebem melhor Para puxar Pelos que têm mais dificuldades É igual Então nós No planeta Temos espíritos De várias ordens Morais Mas A maioria Somos imperfeitos Porque É para cá É para isso que já estamos Para aprender Então Aquilo que se passava No tempo de hoje Não é muito diferente Do que se passa agora Em termos Humanos De conflitos De dúvidas De incertezas De comportamentos Ainda continuamos A ser egoístas Ainda continuamos A ser orgulhosos Ainda continuamos A ser presunçosos Ainda continuamos Como éramos Nós Como éramos Ou Estamos um bocadinho melhor E portanto Nós olhamos para o mundo E queríamos que o mundo Passados dois mil anos De Jesus Estivesse melhor Seria assim Se fossem sempre os mesmos Se fôssemos sempre os mesmos Caramba Dois mil anos Para aprender Alguma coisinha Tínhamos que aprender Alguma coisinha Mas a verdade É que nós Já cá andamos Se calhar A mais dois mil anos E ainda cá estamos É sinal que Ainda não aprendemos O suficiente Neste momento A importância de Jesus A importância de Jesus A importância ainda é maior Porque nós vivemos A fase da transição Do mundo de expiação e provas Para o mundo da regeneração Estamos a viver Aquilo que Jesus falou Como sendo o juízo final O juízo final Não é o fim do mundo Não é a ressurreição De todos os que já partiram Não É a mudança Do estado Em que o planeta Se encontrava Onde a maior parte Dos espíritos Que aqui estão Que aqui estamos Somos imperfeitos Ainda nos preocupamos Ainda nos preocupamos Mais com as coisas Da matéria Do que com as coisas Do espírito Ainda temos mais Propensão para o mal Do que para o bem É por isso Que ainda há que estamos Isso vai acabar O que vai acontecer É que o mundo Vai ter espíritos Que preocupam-se mais Com a parte espiritual Do que com a parte material E que vão fazer mais O bem Do que o mal E nesta transição O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós Os que aprendermos E nos modificarmos Poderemos cá ficar Bem-aventurados os pacíficos Que herdarão a terra Vão cá continuar Mas aqueles Que não se esforçarem Que não se modificarem E o suficiente Para cá continuar Vão ter que ir Para outra escola Vão ter que ir Para outro mundo Vão ter que ir Continuar a sua evolução Numa outra classe Que é compatível Com a que estamos agora Vamos para um mundo De expiação e provas Na mesma Só que vai ser diferente Não vai ser na terra Vai ser num lugar Que não conhecemos Vai ser com pessoas Que também não convivemos Vai ser mais difícil Por isso a importância De nós conhecermos Jesus E os seus ensinamentos Então Nós vemos Na atualidade Ainda hoje Conversado Sobre isso Quando estive No stand Da Feira do Livro Da Federação Espírita Brasileira Que começa-se a notar Mais procura Por estes assuntos Significa que a humanidade Já começa a perceber Que a parte espiritual É muito importante Na sua vida E começa a ir à procura Nas casas espíritas Começam a ir Questionar Saber A causa De muitos problemas Que têm Como é que podem Ultrapassar isso Então É Na atualidade Uma realidade Esta procura Pela questão espiritual Mas Há de tudo Não é? E a gente tem que Ter cuidado Como Jesus também Nos avisou Os falsos profetas Ou seja Com aqueles que prometem Resolver tudo E fazer tudo Logo assim Como se fosse Num estalar de dedos E resolver Os problemas Porque as coisas Não são assim Jesus curou Muita gente Curou E o que é que dizia No fim Vai E não tornes a pecar O que significa Que se tornares a pecar A Deus cura Não é? Ou seja A cura É do Espírito Quando nós mudamos Quando nós mudamos Mudámos Para melhor Já não vamos Passar por aquilo Que era a razão Das dores Daquilo que nos Dos nossas imperfeições Quem não mudá Quem não se Modificar Vai naturalmente Continuar A necessitar De passar pelo mesmo Fariseus Escriba-se A dos seus Publicanos Que eram Os que faziam Parte da sociedade Os são iguais Agora Fariseus Escriba-se São aqueles que se acham Acima de todos Representantes de Deus Tudo o que dizem É verdade Tudo o que fazem É sem pecado Não têm mácula Não vão responder por isso Porque eles são Sobre a terra Os emissários Os representantes Os saduceus Eram aqueles que não acreditavam em nada A gente vive Morre e acabou tudo Como agora ainda há muita gente Que acha Que não há mais nada Para além Desta vida material E os publicanos Os publicanos Eram aqueles que Cumpriam O culto religioso Mais ou menos Por obrigação social Como também existe agora Vamos uma vez Ao nosso templo E chega E já não preciso fazer mais nada Estou lá às vezes Nem ouço nada Do que lá dizem Mas tenho que lá ir Porque é assim Que eu vou ganhar um lugar Quando partir E depois o resto da semana Logo subir Vou fazendo o que acho Que devo fazer Depois lá me lembro Ah, até hoje é dia De eu ir Mais uma horita Lá Há melhor o meu tempo São os publicanos Continuam Continuam a existir Ou seja Nós Nós Temos que pensar muito bem O que é que É seguir Jesus O que é que é seguir Jesus Se é Segui-lo Dessa maneira Ou não Ou se é mais do que isso Então Há muito a ideia De que Um dia Todos estaremos Na mesma Religião De que isto tudo Vai se uniformizar Digamos assim Como Jesus profetizou Um só rebalho E um só pastor E é verdade Que esse dia vai chegar Não vai chegar Assim tão cedo Como a gente pensa Nem vai chegar por decreto Né Isso vai chegar Quando nós Criarmos esse mundo Ou seja Enquanto nós Não praticarmos o amor Não vai existir Esse único trabalho Não vai Porque nós vamos continuar Porque nós vamos continuar a achar Que nós é que sabemos Nós é que o fazemos Os outros Não Enquanto os outros Não fizerem como nós Não está certo E não é assim Se nós Quem é o próximo É qualquer um É isso que Jesus nos ensinou E é isso que nós temos que fazer Para que a gente se veja Como verdadeiros irmãos Como verdadeiros filhos de Deus Todos Independentemente do credo Da economia De acordo O que for Então precisamos De aprender a conviver Na diversidade Vamos ser todos diferentes E temos que aprender A amar-nos como somos Como somos E aprendermos a Entre ajudar-nos Para caminharmos Juntos Em prol Desse progresso Que queremos Para a humanidade Progresso No ponto de vista Do bem-estar Daquilo que é As relações humanas Uns com os outros Então qual deve ser A nossa postura Como cristão O que é que nós devemos fazer Devemos só continuar A frequentar O tempo Uma vez por Dia Uma vez por semana Uma vez por mês Sem grandes compromissos Ou devemos saber O que somos De onde viemos Para onde vamos O que estamos aqui a fazer O que é que eu verdadeiramente sou Quais são as minhas qualidades Quais são os meus defeitos O que é que Jesus Ensinou Quais foram as orientações Que ele deu O exemplo Que ele deu Será que nós procuramos Seguir esse exemplo Há uma página Extraordinária Do Evangelho No capítulo Sete Perfeitos O Homem de Bem Se a gente ler isso O Homem de Bem Todos os dias Há uma maravilha Primeiro a gente Fica deprimido Porque a gente começa a ler aquilo Eu não faço Eu não faço Eu não faço Eu não faço E depois A gente se Quiser sair da depressão Diz assim Agora eu vou começar A fazer Vou começar a fazer esta Quando eu conseguir fazer esta Vou passar para esta E por aí fora Porque se nós Não nos conhecermos E não identificarmos Aquilo que temos que mudar Em nós Nós não vamos mudar Nós vamos continuar Na rotina Vamos continuar A que a vida Nos leve Para onde? Para o mundo espiritual Que é o destino O destino de todos nós É o mundo espiritual Depois chegamos lá E é que damos conta Que perdemos Muito tempo Então Diz O Evangelho Que se reconhece O verdadeiro Espírita Que é a mesma coisa Que o verdadeiro Cristão Pela sua transformação moral Pelos esforços Que emprega Para dominar As suas más inclinações Ou seja Não é por ir Não sei quantas vezes Ao templo Não é por dizer Que é cristão Não é por nada disso É por Mudar Se nós mudarmos Nós estamos a seguir Jesus Mudarmos para melhor Claro Não é? Para trás Não é lá pé Mudar Para melhor E se reconhecemos Os nossos Defeitos Não é? As nossas imperfeições As nossas más inclinações E procurarmos domina-las Nós estamos no caminho Nós estamos no caminho De seguir Jesus Então Para terminar Vou aqui Ler dois textos O primeiro é do Evangelho De Lucas Que diz assim Exigências Da vocação Apostólica Enquanto iam A caminho Disse-lhe alguém Seguir-te-ei Para onde quer que fos Jesus respondeu-te As raposas Têm tocas E as aves do céu Têm ninhos Mas o filho do homem Não tenham De reclinar a cabeça E depois Disse-lhe Disse ao outro Segue-me Mas ele respondeu Senhor Deixa-me primeiro Sepultar meu pai Jesus disse Deixa que os mortos Sepultem seus mortos Quanto a ti Vai anunciar O reino de Deus Reparem bem Nesta passagem O primeiro Disse que seguia Jesus Por onde ele fosse Jesus só lhe disse Que os animais Sejam aves Sejam animais Tenham onde dormir E ele não O que significa Que a tarefa dele É árdua Tem que correr Correr mundo A ir à procura Dos que necessitam Dos aflitos Dos necessitados Ajudar Para dizer Será que consegues Seguir-me E depois virou-se Para o outro Já não foi o outro Que lhe disse Foi Jesus Que se virou para o outro E disse assim Segue-me E ele deve ter Focado a trabalhar E disse Deixa-me primeiro Ir sepultar O meu pai E Jesus disse Que os mortos Como eu acabei de ler É que Deixam os mortos Sepultar os mortos Joana Deixas Fala sobre esta passagem E esta passagem É muito importante Nisto tudo Que nós Temos estado a falar Que é Estamos ou não Preparados Para seguir Jesus Para sermos cristãos Para efetivamente Jesus ter um significado Grande na nossa vida E então Diz assim Joana de Angelis Neste Sobre esta Sobre esta passagem A um jovem Que parecia Disposto A ingressar Na nova era Candidatando a segui-lo Jesus propôs O convite Direto Sem preâmbulos Foi Sérgio Não teve lá Como as medidas Apesar do interesse Que se refletia Na face ansiosa O moço Racioso Esquivou-se Sob a justificativa De que iria Antes de sepultar O genitor Que havia morrido Diante da resposta Que parecia justa O mestre Foi no entanto Contundente Informando Deixa os mortos O cuidado De sepultar De sepultar Os seus mortos Mas tu Vem construir No coração O reino De Deus Pode causar Estranheza A atitude E proposta De Jesus A um filho Que pretendia Cumprir Com o seu Dever Imediato No caso Enterrar O pai Desencarnado É provável Que esse fosse O seu intento Real Adiando Esta O aceitar Esta tarefa Da vida eterna Todavia É possível Que o moço Ocultasse Outra Intenção E agora Joana vai Mostrar Outras intenções O desejo De estar presente Ao velório E à inumação Do cadáver Talvez significasse A preocupação De ser visto Como um filho Cuidadoso E fiel Merecedor Da herança Que lhe cabia Alguma disposição Testamentária Provavelmente Exigia-lhe O cumprimento Desse dever Final Sob a pena De perder O legado Então a sua presença Não significaria Um ato de amor Mas um ato De interesse Subalterno Os bens materiais Não obstante Possuam utilidade Favorecendo o conforto O progresso A paz Entre os homens Quando bem distribuídos São às vezes De outra forma Algemas cruéis Que aprisionam As criaturas E que transitando De mãos São coisas mortas Que não merecem Preferência Ante as verdades Eternas Igualmente Se pode Pressupor Que o rapaz Ainda silêncio Da sua juventude Não estivesse Disposto A denunciá-la Encontrando Na justificativa Uma forma nova De invadir-se Ao compromisso Esta Esta Para mim É Uma que Muitas das vezes Eu me ponho A pensar Será que O compromisso Que eu assumi Está a ser Devidamente Cumprido Ou será que Eu podia fazer mais Ou será que Eu arranjo Desculpas Para não fazer Determinadas As coisas Que deveria fazer Os gozos materiais São cadeias Muito vigorosas Que julgulam Os homens Às paixões primitivas Que deveriam Superar A benefício próprio Mas que quase sempre Os levam À decomposição moral À morte Dos ideais Libertadores Quiçá A preocupação A respeito Da nova responsabilidade Causasse No candidato Um receio Injustificado Levando-o à escusa Com o argumento Apresentado É difícil A gente seguir Jesus Foi o que ele Quis mostrar Ao primeiro que disse Que queria segui-lo Porque é preciso De votamento É preciso A abrigação É preciso ir Sempre Em qualquer momento Não é Seguindo o exemplo dele Fazendo como ele Faria Daquela situação O medo De assumir Compromissos graves Impede o desenvolvimento Intelecto-moral Do indivíduo Mantendo-o Estacionado Na rotina Despreocupada E monótona Do seu dia-a-dia O convite De Jesus Faz-se acompanhar De um programa Intenso Iniciando-se Na renovação Íntima Para melhor E prosseguindo Na ação Construtiva Do bem Em toda a parte O medo É fator dissolvente Da individualidade Urbana Responsável Por graves Desastres E crimes Que poderiam Ser imitados É força Atuante Que conduz À morte Das realizações Dignificantes E das próprias Criaturas Por fim Suponhamos Que o sentimento Filial Prevalecesse Na resposta E ele E ele Estivesse Preocupado Com o pai Desencarnado Ainda assim Qualquer pessoa Poderia Sepultá-lo Mas ninguém Exceto ele mesmo Poderia encarregar-se Da sua iluminação Jesus era a sua Oportunidade única Jesus penetrou E sabia o motivo Real Da sua recusa Porém Deixou-o livre Para decidir-se Ele foi sepultar O progenitor E não voltou Perdeu a oportunidade Muitos Ainda agem Assim Observa o que Legeste Para a tua Atual existência Seguir a vida E vivê-la Ou acumular Tesouros mortos Para sepultá-los No passado Desnuda-te Interiormente E contempla-te Que possui-es de real Que a morte Não te arrebatará E o que seguirá contigo Usa de severidade Neste exame De consciência E toma o lugar Do jovem convidado Que responderias A Jesus Nesse momento Queixas-te Dos problemas Que te aturdem E os relacionas Ignorando Ou tentando Desconhecer Que estás na terra Para aprender Resgatar E reeducar-te Olhe ao redor E compreenderás O quanto é urgente Que te decidas Pelo melhor E duradouro Para ti Como ser imortal Que és Postergando a decisão Quando então A tomares Provavelmente As circunstâncias Já não serão As mesmas E a tua situação Estará diferente Talvez complicado O momento É este Deixa-te permear Pela presença dele E Feliz Segue-o Com tal atitude Os teus problemas Mudarão de aparência Perderão o significado Afligente Contribuirão Para a tua felicidade Renascerás Dos escombros E voarás No rumo Da grande luz Superando a noite Que te aturde Então Não nos esqueçamos Que neste momento Jesus está A proceder Ao censo Dos seus servidores A quem ele Convidou Para o seguir A separação Do trigo Do joio É a transição Do nosso Mundo Então Não nos atrazemos A tomar a decisão De seguir Jesus Obrigado Para a vossa atenção Obrigada Vamos então Manter a serenidade O pensamento Na espiritualidade Maior Desses emissários De Jesus Que permanecem Neste recinto Que estão conosco Desde o início Antes de nós chegarmos Já aqui estava Preparando este ambiente E vamos agradecer-lhes Por todas as bênçãos Que nos concederam Neste momento Em que aqui Nos encontramos A todos nós encarnados Mas também A todos os que Aqui se encontram Necessitados Do outro plano da vida Agradecer A Jesus Por todas as dádivas Que nos dá Por não nos abandonar Por não se esquecer De nós Por continuar A convidar-nos A chamar-nos Todos os dias Para servirmos Na sua seara Para sermos os trabalhadores Nem que seja Da última hora Para podermos Melhorar-nos Modificar-nos Levar O consolo O esclarecimento A quem necessita Podemos ser Um porto de abrigo Um ombro amigo Doar um sorriso Derramar algumas lágrimas Em conjunto Com aqueles Que necessitam E que estão Aflitos ou desesperados Que nós possamos Compreender Os seus ensinamentos Os seus ensinamentos Saber Que devemos Amar Amar a todos Por igual Procurando Seguir O teu exemplo Senhor Ajuda-nos Nessa tarefa Ajuda-nos no regresso Aos nossos lares Na nossa vida Nos nossos problemas Nas nossas preocupações E que nós possamos Aceitar Com regação Com resuminação As provas As expiações Tudo aquilo Que na nossa vida Se depara Porque sabemos Que é para o nosso bem Que é para o nosso crescimento Que é para a nossa evolução Fica conosco E abençoa-nos Hoje e sempre Amém 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 Amém